Música 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 Bati hein Bati Olha o Thiago meu desesperado ai Espera ai Thiago E aí, chato! Batiu! E aí! Carro ruim de freia, velho? Ai! Não, meu filho, corre, meu filho! Corre, cara! Ah! Ele está chegando primeiro! Ele está chegando à frente! Corre, meu filho! Ah, rodei! Ah, errei! Bati, por quê? Ele está chegando ao outro lado! Ah! 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 Pronto, seu braço caiu Cheguei, né, mano?